Minha vovó fez 80, Raimunda Vieira da Silva, irmã Raimundinha para todos. A mim coube a honra de nomeá-la apenas vovó. Nascida em 18 de maio de 44, em Uruçuí, Piauí, e vive em São Pedro Escrente Maranhão desde agosto de 62, casada com João Rodrigues da Silva, há 61 anos. Teve 19 filhos, dos quais tem a felicidade de acompanhar 16. A família se multiplicou, e hoje somos 46 netos e 14 bisnetos. Mulher temente a Deus, criou seus filhos dando exemplo de fé e temor ao Senhor. Há 25 anos, um acidente doméstico a colocou numa cadeira de rodas, mas essa condição não a fez parar. Ela continuou construindo seu legado e é exemplo a ser seguido, um modelo de como ser vitoriosa mesmo nas adversidades. Sua coragem, fé e força provam que o Senhor sempre esteve com ela e jamais a deixou sem resposta. Sua casa é um jardim de oração, e juntamente com o vovô, seguem glorificando o nome do Senhor Jesus. Ela conta com a ajuda diária de suas filhas e filhos. Cuidadosa que é, se manteve a vovó mais cheirosa desse mundo. Vovó, amo carregar a faixa de neta mais velha, de ter recebido primeiro o seu amor de vó, e de certa forma tê-la ensinado a ser vovó. Te trago essa homenagem em forma de boneca, que é o meu trabalho e a minha diversão. Te trago essa homenagem em forma de boneca, que é o meu trabalho e a minha diversão. Te trago essa homenagem em forma de boneca, que é o meu trabalho e a minha diversão.